Olá pessoal, para mais questões, neste vídeo a gente vai ver uma série de questões de matemática básica e expressões numéricas e equações, beleza? Então venha com a gente, se inscreva, caso tenha dúvida, deixe nos comentários. Vamos lá, questão 1, concurso 2024, zerada, cargo de servente. Vamos lá então, resolver a expressão numérica abaixo e assinalar a alternativa correta, que corresponde ao resultado desta expressão aqui, olha só pessoal. Nesta expressão nós temos colchete, adição, subtração, parêntese, multiplicação. Quem manda aí é quem está dentro do parêntese, tá? Quem tem utilidade, quem está dentro do parêntese e agora saiu. Repete o restante, tá? Menos 2, mais, resolvo aqui dentro do parêntese, ó. Menos 7 vezes menos 8, menos 7 vezes menos 8, pessoal, dá 7 vezes 8, 56, né? Isso, ó, 56, o sinal é positivo ou negativo, olha só. Na multiplicação, sinais iguais, pessoal, dá positivo, tá? Então vai dar 56 positivo, normal. Então aqui é 56 mais 5, isso tudo aí, ó, vezes 9. Ficamos com o colchete, né? Algumas adições dentro do colchete e uma multiplicação. Primeiro quem está dentro do colchete, tá? Temos que eliminar logo os parênteses, colchete, de chaves, depois vai para o restante. Aqui dentro do parêntese, nós temos adição e subtração, tá? Como tem só as duas, tanto faz a ordem, beleza? Logo, 56 com mais 5 dá 61, né? Isso, 61 aqui, ó. 61 menos 2, tá? 59. 59, repete, vezes 9. Agora, borrão. 59 vezes 9, não é isso? Olha só, você já sabe o que acontece aqui, porque, ó, 9 vezes 9 dá 81, né? O último disto é o 1. E o último, que tem o último número 1, é aqui, ó. Você pode fazer aqui. 59 vezes 9, 9 vezes 9 dá 81, põe o 1 e sobe o 8. 9 vezes 5 dá 45, com 8 dá 53. Pronto, pessoal, tá aí, ó. 531 é o resultado dessa expressão. Gabarito, letra C. Próxima questão, que não pode parar e nem vamos parar. Concurso 2024 para auxiliar de consultório odontológico. Qual vai o resultado da expressão numérica? Que é essa daqui, né? Grande, mas bora diminuir já, já é lá. Adição, cocheio, distribuição, parêntese, divisão e multiplicação. Quem manda? Quem tá dentro do parêntese, pessoal. E observe aqui, ó, que dentro do parêntese nós temos duas operações, divisão e subtração. Quem manda? Quem manda? Divisão, tá? Vamos lá, então, agora. Repete demais. 2, 2, mais, cocheio de 15, menos. Aqui dentro, tá? Pode fazer aqui logo, ó, aqui dentro, ó. 20 dividido por 4, dá 5, dá 5. 5 que deu aqui, ó, aqui deu 5, pessoal. Aí, menos esse 1 aqui, ó, dá 4. Dá 4. Então, isso aqui tudo, ó, 20 dividido por 4, dá 5. E 5 menos 1, 4. Deu isso aqui. Repete aqui, ó. Repete vezes 2, fechou, menos 7. Nós temos a adição, colchete, multiplicação. Quem resolve? Quem manda? Quem tá dentro do colchete. E dentro do colchete nós temos aqui, ó, uma multiplicação. Multiplica logo. Repete os demais. 2, mais. É só, aqui dentro logo, ó. Não, não vai por parte, não vai confundir, né? Repete o 15, menos, 4 vezes 2, 8. Fechou. Nós temos o colchete aqui, ó. Bora eliminar ele, né? Resolve ficar dentro do colchete. Pronto. Bora fazer aqui pro lado, pessoal. 2, mais. 15 menos 8, dá 7. Repete aqui o menos 7. Acabou o conto, não é isso? Deu o conto? 2, ó. Olha só, pessoal, aqui, ó. Mais 7, menos 7, né? Só posso cancelar. Sobrou só o 2, ó. Só 2, pessoal. 2 é a letra A. Você vai fazer a continha aqui, ó. De outro modo. 2, mais 7, dá 9. 9, menos 7, também dá 2. Sigamos, sigamos, sigamos. E uma questão de problemas, né? De equações do primeiro grau. Vai cair numa expressão e numereque também. Concurso 2024. Socorro de questão nova. Motorista. O dobro de um número, aumentado de 25, é igual a 75. Qual é esse número? Eu não sei que número é esse, eu vou chamar de X, tá? Uma equação, na verdade, né? Vou chamar de X aí. O dobro de um número, pessoal, é 2 vezes ele. Pronto, ó. O dobro do número X. Aumentado, mais 25. 25. E diz que é igual, é igual a 75. Eu montei uma equação, né? Primeiro grau. O que eu posso fazer aqui, ó. Leva esse 25 lá, ó, para o outro lado, né? Repete os demais. 2X, 2X, igual, 7. Ó, depois do sinal de igual, pessoal, somente o número. Já tem 75, vou só repetir. Antes do sinal de igual, tem mais 25. Passa para lá, menos 25. Mudou de lado, mudou de sinal. Resolvo essa parte aqui, repete 2X. 2X, igual, 75, menos 25, 50. Que é só o X, X igual a 50. O 2 está multiplicando, passa dividindo, operação inversa. 50 por 22, né? Ô, meu Deus do céu. 50 por 2 dá 25, pessoal. 25 é esse valor aí que ele quer. Cadê, tá? Também falei de cabeça, né? Essa é a questão que fazia de várias maneiras aí, ó. Agora para mais uma aqui. Essa aqui é grandona, grande o texto, mas... Vamos lá. Concurso 2022 para técnico em enfermagem. O valor de X que satisfaz a equação abaixo corresponde à quantidade de convidados presentes na festa de aniversário de João. Sendo assim, ao todo, quantos convidados estavam presentes no aniversário de João, né? Contou uma historinha aí. Na verdade, ele quer que resolva essa equação e encontre o valor de X que ele chamou que é... Que é a quantidade de convidados na festa do amigo João aí, né? Só resolve a equação. Só tem aqui, ó. 3X só. Só repete, então. 3X. Não tem mais número com letra. Sinal de igual. Do outro lado, tá? Somente o número. Já tem aqui, ó. 273. Repete. Aqui, antes do sinal de igual, nós temos menos 144. Passa para o outro lado, mais, tá? Mudou de lado, mudou de sinal. 144. Resolva essa parte aqui. Repete. 3X. Igual. Olha só. Somar aqui o borrãozinho aqui. Aqui do lado, pessoal. Na calma, paciência. 2, 7, 3, mais 1, 4, 4. 3 com 4 dá 7, né? Isso. 7 com 4 dá 11. Sobe 1. 1, 2, 4. 417. 417. Aqui para o lado. Quer achar o X? Então, deixa só o X igual. Repete. 417. O 3 está multiplicando. Passa dividindo, tá? Então, X igual. Só que está revisando aqui, pessoal. Bom. 417 dividido para 3. 4 para 3 dá 1, né? 1 vezes 3, 3. Para 4, falta 1. Resta 1. Abaixa o próximo que é 1 aqui, ó. 11 por 3 dá 4. Vai passar. C3. 3 vezes 3, 9. Para 11, resta 2. E abaixa o 7. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 27. Para 27, resta 0. Pronto, né? 100, 139 convidados. É muita gente, meu amigo. Cada um comer um prato de 50 reais. Eita, meu Deus. 139, letra B. Próxima questão aqui, ó. Próxima questão. Então, concurso 2022 para professor de educação básica. Vai lá. Ao triplo de um número, adicionei 45 e obtive, então, 135. Calcule o valor desse número e marque a alternativa correta. Tá? Tá? Calcule. Primeiro aqui é a luz. Pronto, né? Olha lá. Que número eu já me chamei? Eu não sei eu chamar de x, tá? O triplo dele é 3, 3 vezes. Então, é 3 vezes x. Ou 3x. Beleza? Adicionei. Mais 45. Obtive esse náudio igual a 135. Pronto. Só resolver essa equação aqui. Mesmo da questão anterior aqui. Mesmo assim, não é isso? Vai lá. Leva esse 45 lá para o outro lado. Repete os demais. 3x. 3x igual a 135. Nós temos aqui, antes do sinal de igual, mais 45. Passa para o outro lado. Menos 45. Resolvo isso aqui e repete o resto. 3x igual a 135 menos 45, dá o quê? 90. 90. Nisso, 90. 90. Que é achar o x aqui para o lado. x igual a 90. 3 está multiplicando, passa e dividindo. Pronto. 3, meu Deus do céu. 3. E x igual a 90 por 3, vai dar 30, pessoal. Tem que ter esse número aí. Letra C. Ok? Forte abraço. Obrigado. Até mais.